Qual será o tempo ideal para uma apresentação em público? Uma hora? 90 minutos? 4 horas? 8? Quanto tempo? E qual será um tempo que extrapola? Nesse vídeo eu vou responder exatamente a essa pergunta. Eu sou a Gislene Esquiedo, criadora do método Apresentação de Impacto. E eu já ministrei milhares de treinamentos, já atendi milhares de profissionais individuais para realizar processos de coaching para que a pessoa fale em público de forma impactante. Eu tenho grupos de mentoria no qual eu digo exatamente o que fazer e o que não fazer. Tudo isso com um único propósito. Levar a pessoa a se apresentar em público de forma uau, gerando um efeito uau da sua audiência. E uma pergunta que me fazem é de qual é o tempo ideal para uma palestra? De quando que eu falo, nossa, mais do que isso não dá para ser? E para te responder sobre isso eu quero contar duas histórias. A primeira história é uma vez que eu fui convidada para fazer uma palestra para um grupo de mulheres executivas, para empresários. E a palestra ela era na hora do almoço. Então enquanto o almoço era servido, na verdade não exatamente enquanto o almoço em si, mas as entradas, a saladinha, haviam várias palestras. E a minha era a última delas. O que aconteceu? As palestrantes, as porque eram só mulheres, as palestrantes que vieram antes de mim, atrasaram. Aliás, tomaram mais tempo do que deviam. A pessoa tinha 5 a 8 minutos para se apresentar. E a maioria delas falou em 10, 15, 20 minutos. Aqui já começa uma coisa. Se você tem um tempo X para falar, fale naquele tempo. Cumpra o seu horário. E tem mais, deixa a sua audiência com gosto de quero mais. Não queira saciar a sua audiência por completo. Deixa esse gostinho. E o que aconteceu? Como eu era a última a falar, eu fui pegando o atraso de todas elas. E aí a coordenadora do evento chegou para mim e disse Gi, é o seguinte, você tem 3 minutos para fazer a sua palestra. Eu pensei Quê? 3 minutos? Tá doida? Mas por fora eu disse Tudo bem, tudo bem. Tinha uma pessoa palestrando ainda, eu tinha alguns minutinhos para me preparar. E eu me concentrei e pensei Qual é a essência da minha palestra? Qual é a ideia central? Qual é o objetivo maior que eu tenho com essa palestra? Que eram de 8 minutos e viraram 3 minutos. Foi isso que eu fiz. E eu escolhi qual era o core, qual era a essência da minha palestra. E eu fui lá, fiz minha palestra em 3 minutos. Fui aplaudida em pé. Fui a única que fui aplaudida em pé. Várias empresárias vieram falar comigo para a gente fazer novos trabalhos. Então, vou falar para você que 3 minutos é pouco para uma palestra? Não. Pode ser o suficiente se você tiver a estratégia correta. Segunda história que eu quero contar para você, essa história não é só minha, essa história também é do Anthony Robbins. O Tony é, quem sabe, um dos maiores coaches, palestrantes, treinadores que a gente tem na atualidade. E eu já fui em vários treinamentos do Tony fazer e também como voluntária, porque eu tinha recebido tanto no treinamento dele que eu queria poder contribuir lá nos Estados Unidos na vida de outras pessoas. Vou falar para você, tinha dia que passavam de 12, 14 horas de treinamento. E quer saber? A galera louca, conectada com aquele homem. O que é que ele possui que faz a audiência ficar tão conectada? Mas de repente você pode falar, ah Gi, mas você está falando do Anthony Robbins. E eu que sou um relis mortal? Eu também sou uma relis mortal. E no último final de semana, eu não sei que dia certo você está vendo esse vídeo, mas no último final de semana eu realizei um programa de imersão palestrante UAU. E a gente tinha um grupo pequeno de pessoas onde eu fui desenvolvendo em cada um a habilidade de fazer palestras, ter um efeito UAU da sua audiência. E o primeiro dia, nós começamos às 8 da manhã e nós terminamos era 9 e meia da noite. 9 e meia da noite. Eu não estou dizendo para você que o público não estava cansado, eu não estou dizendo para você que eu não estava cansada. Mas entre 3 minutos e 13 horas das organas, 13 horas e meia de treinamento, sim, se você usar de técnicas certas, você mantém a sua audiência conectada. Agora também pode ter uma palestra de 3 minutos que seja um saco da pessoa assistir. O fato não é o conteúdo somente, mas é a forma que você apresenta esse conteúdo. E você tem que fazer toda essa forma pensando na audiência que você tem diante de você e na transformação, na experiência que você quer gerar. Faça palestras, dê treinamentos que verdadeiramente transformem a sua audiência, que verdadeiramente impactem a vida deles. E se você é um treinador, se você é um palestrante, deixa para mim aqui o seu comentário, diga para mim quais são os temas das palestras. Se tem algum vídeo na internet, coloca o link do seu vídeo aqui para eu poder te conhecer. E se você nunca fez palestra nenhuma, mas sente essa vontade, deixa também o seu comentário. Eu quero saber quem é que está aqui conectado comigo assistindo esse vídeo. E se você quer se apresentar em público de uma forma impactante, eu tenho dois convites para você. O primeiro convite é do workshop Apresentação de Impacto. Online, gratuito, na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar e se inscrever. E se você preferir ler, também tem o livro digital, Falar em Público Online, o guia definitivo. É só você também clicar no link que tem na descrição desse vídeo e receber esse meu presente diretamente no seu e-mail. Um beijo e eu te vejo amanhã em mais uma dica UAU para o seu desenvolvimento. E quer saber o tema de amanhã? Amanhã é dia do quadro Gi Responde. É um dia que eu respondo dúvidas que são deixadas aqui no meu canal. E o tema é sobre qual é a ação determinante para a sua apresentação ser um sucesso. Tema de amanhã. Beijo!